Olá a vocês! A semana que passou recebi um e-mail de um inscrito que estava revoltado pois após a morte de sua mãe descobriu que o irmão que administrava os seus bens cometeu uma série de atos contra ela, inclusive privá-la de alimentação e medicamentos. Tudo isso com o intuito de ficar com parte da herança após a sua morte. Esses fatos foram descobertos através de gravações áudios após a morte da mãe e ele questionou se mesmo assim esse irmão terá direito à herança deixada pela mãe. O que pode ser feito para impedir? Vejam, existe a possibilidade de exclusão da sucessão por indignidade, ou seja, priva do direito à herança os herdeiros ou legatários que cometem atos graves contra o autor da herança. Seria uma pena civil. Tal exclusão acontece da seguinte maneira. Um exemplo. Quando um herdeiro ou legatário cometeu algum dos atos que a lei considera indignos enquanto o autor da herança era vivo, nesses casos os legitimados ou demais herdeiros devem ingressar com a ação judicial visando o reconhecimento da indignidade e aplicação de pena desde que seja dentro do prazo previsto em lei. O artigo 1814 do Código Civil Brasileiro determina que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra a pessoa de cuja sucessão se trata, sendo seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Também quando tiver acusado o autor da herança de forma caluniosa perante o juízo ou envolver em crime contra sua honra ou coxa ou companheiro. Também que por violência ou outros meios fraudulentos inibirem ou colocarem obstáculos para que o autor da herança não disponha livremente de seus bens. Por sua vez, os artigos 1962 e 1963, também do Código Civil, aplicáveis à deserdação, autorizam a exclusão da herança quando for constatada ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou padrasta ou ainda com o cônjuge ou companheiro do descendente, ou desamparo do ascendente em alienação mental, grave ou enfermidade ou abandono do descendente com deficiência mental ou grave ou enfermidade. Para análise do caso, do exemplo, do e-mail recebido, do escrito, vou mencionar uma situação semelhante que foi objeto do julgamento de recurso especial este ano de 2022 pelo Superior Tribunal de Justiça. No processo, o entendimento da ministra foi de que, mesmo que não tenha havido o homicídio propriamente dito, a pena de exclusão do herdeiro da sucessão e de seus pais deve ser determinada uma vez que o ato cometido pelo herdeiro era análogo ao homicídio, mesmo que não esteja taxativamente previsto no artigo 1814 do Código Civil. No âmbito sucessório, em especial, todas as relações jurídicas devem ser norteadas pela dignidade da pessoa humana. Eventuais atos atentatórios da dignidade da pessoa falecida podem impedir o exercício dos direitos sucessórios e ao recebimento da herança através da declaração da indignidade com afirmação da desertação. Ou seja, mesmo que o direito sucessório esteja garantido pela Constituição Federal, deve prevalecer a dignidade da pessoa humana. Dito isso, tem legitimidade para propor a ação de declaração de indignidade o co-herdeiro ou aquele que tiver real interesse na exclusão. Há entendimentos de que o Ministério Público também pode ingressar com essa ação desde que haja interesse público. Observa-se que o autor da herança não tem participação alguma no processo de exclusão do indigno de sua herança. Os efeitos da exclusão por indignidade são pessoais, uma vez que o excluído é considerado como se estivesse morto. Os bens que o indigno deixar de herdar são transferidos para os outros herdeiros, podendo seus descendentes representá-los na herança. Com a exclusão, o indigno, além de perder o direito de herança, perde o direito ao usufruto e de usufruir os bens deixados pelo falecido. Não poderá administrar os bens que seus filhos porventura receberem de herança e perde ainda o direito à eventual sucessão desses bens deixados pelos filhos. Não terá acesso ao direito real de habitação, pois a lei veda qualquer forma de benefício ao indigno. Contudo, terá o direito de indenização pelas despesas a vidas somente para a conservação dos bens, caso tenha ocorrido. Esses efeitos da declaração de indignidade retroagem à data da abertura da sucessão, à data do óbito do ascendente. Quanto ao prazo, para ingressar com a ação declaratória de indignidade é de até quatro anos contados da data da morte do dono da herança, conforme determina o artigo 1815 do Código Civil. Mas vejam, não se deve confundir a declaração de indignidade de herdeiro com a deserdação. A ação declaratória de indignidade não pode ser proposta enquanto o autor da herança estiver vivo. É um direito a ser exercido após a sua morte. Ressaltando, então, para a exclusão da herança de herdeiro indigno, não basta a prática de um dos atos que motivam essa exclusão. Não é um ato automático. Depende de sentença proferida em ação própria, ação declaratória de indignidade que deve ser exercido esse direito pelos demais herdeiros, co-herdeiros. Depende do reconhecimento da causa da indignidade. Espero que os esclarecimentos deste vídeo possam ajudar o inscrito que enviou a pergunta e a outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas sobre a perda do direito a herança por herdeiro indigno. Peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Até o próximo vídeo.